O Plano Diretor da UFRJ prepara a Universidade para os próximos 10 anos. Para criar um ambiente mais acessível, seguro e sustentável, seis grupos temáticos discutem diferentes áreas na construção das diretrizes para a UFRJ até 2030. Os grupos envolvem temas como meio ambiente, arquitetura, mobilidade, patrimônio, recursos financeiros e segurança. No final do ano passado, o planejamento do Plano Diretor entrou em uma nova fase. A ideia é que na próxima fase nós consigamos fazer a síntese das propostas. Já existem algumas, tendo em vista os diagnósticos, nós temos nos preocupado muito com a manutenção do que já existe. Nós não estamos projetando grandes obras, a não ser tentar terminar o que já foi iniciado, principalmente a residência estudantil e o restaurante universitário ali no eixo CCM e NCT. E a questão da implementação vai depender de recursos. Juntos, os seis grupos trabalham para ordenar o uso das áreas e patrimônios da UFRJ. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de quem estuda, trabalha e visita a universidade. Então, o Plano Diretor responde mais ou menos ao PDI, ao que está proposto lá no PDI, e também faz propostas, como você falou, de melhoria. A gente está tratando da questão ambiental, de mais eficiência da universidade, que, às vezes, seja menos pesada na sua gestão e para as pessoas, seja mais agradável estar na universidade. Os grupos temáticos também consideraram as expectativas da comunidade acadêmica na definição de novas diretrizes e estratégias para os campos da UFRJ. Todo material produzido até agora pode ser acessado no site www.planodiretor.frj.br na sessão de análises e sínteses. Então, nós convidamos todos vocês a acessarem o site, os materiais produzidos, e a participarem junto com a gente da construção desse processo. Os próximos passos são a apresentação de diretrizes e estratégias para os campos da UFRJ e a efetiva elaboração do Plano Diretor. A previsão é de que o plano seja concluído em abril de 2022, se for aprovado pelo Conselho Universitário. preservação do ambiente, economia de energia, de água, uso racional das infraestruturas, uma maior cooperação entre as unidades para ter mais trabalhos interdisciplinares e utilização compartilhada de laboratórios, de salas de aula. Isso tudo vai entrar no plano diretor. Para contemplar as necessidades dos mais diferentes grupos que convivem na UFRJ, o Plano Diretor conta com a participação de toda a sociedade civil. É possível enviar contribuições para a construção do plano por meio dos e-mails disponíveis na página Participe, no site do Plano Diretor 2030. Maria Nobre, de casa, para o TJUFRJ. Para o terceiro pleito. Música 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 Amém.